Água mineral, água com gás, água filtrada e agora até mesmo a água alcalina, eles estão gourmetizando até a água. Mas qual o real impacto desse tipo de água? Existe diferença? Existe uma melhor do que a outra? Qual o real benefício para a sua saúde? Se você tem alguma preferência já, deixa aqui nos comentários e vem comigo para você entender se existe realmente algum benefício para a sua saúde e se você deve preferir escolher um tipo de água ou outro. Desde o início, as civilizações se desenvolveram perto de grandes fontes de água. Se você olhar as maiores cidades das civilizações, elas se desenvolveram geralmente perto de grandes rios, porque a água é um bem essencial para a nossa sobrevivência. Portanto, os locais onde tinham mais fácil acesso à água se desenvolveram antes. Com o nosso desenvolvimento tecnológico e com o desenvolvimento das civilizações, a gente buscou outras fontes de água e hoje nós temos ela, na maioria das vezes, encanada ali na nossa própria casa. E hoje em dia, quando a gente vai no mercado, temos uma prateleira cheia de variações de água que você pode escolher para você consumir. Mas será que existe realmente benefício? Devemos ter uma preferência? Vamos primeiro esclarecer uma grande dúvida do que é a diferença entre a água mineral e da água filtrada, aquela que você consome ali na sua casa. A água mineral vai diferir da água que você consome em principalmente três características, que são a origem, o tratamento recebido e a presença de minerais. A origem da água mineral, vamos começar com essa água que se vende no mercado como água mineral. Ela geralmente tem origem de fontes subterrâneas que são protegidas de contaminação. Então, a fonte da água mineral é de origem subterrânea, diferente da fonte da água filtrada, a água encanada que chega até a sua casa. Geralmente, essa água vem de fontes abertas, como lagos e rios. Combinado? E a questão dos minerais. Como essa água vem de uma fonte subterrânea, ela geralmente tem uma concentração de minerais maior do que a água que vem de rios e lagos. Portanto, a água mineral tem uma concentração maior de minerais, como cálcio, magnésio e potássio. Inclusive, para os pacientes que são amantes de café, é isso que define se uma água é dura ou mole. É a quantidade de cálcio presente nessa água. Mas enfim, voltando lá. Como a água que vem da sua torneira, ela vem geralmente de rios e lagos, ela é uma água menos rica em alguns tipos de minerais. E como o fato dela ser uma fonte exposta, uma fonte aberta, ela geralmente sofre alguns tratamentos para poder chegar na sua casa com maior qualidade. Ou seja, é adicionado tratamentos químicos, geralmente feitos com cloro, para eliminar possíveis bactérias e micro-organismos que tenham contaminado essa água e que poderiam espalhar alguns tipos de doença. Então, a água filtrada sofre um tratamento químico antes de chegar na sua casa. Isso não acontece com a água mineral. A água mineral, o único tratamento que ela recebe, pode ser uma filtragem para tirar alguns tipos de impurezas que podem ter nessa água, mas ela não recebe nenhum tipo de tratamento químico. É por isso que se você bebe uma água mineral e uma água filtrada ali da sua torneira, elas vão ter algumas pequenas diferenças de sabor. Combinado? Bom, tendo esses dois conceitos em mente, vem a pergunta. Doutor, existe uma melhor? Você disse que a água mineral, ela vem de uma fonte que é mais protegida, que ela tem mais minerais. Isso causa um benefício para a saúde? Eu vou ser bem direto aqui com vocês. Não. Não existe uma diferença importante entre a questão de saúde, de fornecer nutrientes para você, porque na verdade a maioria desses minerais que estão mais presentes na água mineral, você vai consumir eles através da sua alimentação. Então você vai suprir essa necessidade através da sua alimentação. Então não existe um benefício a ponto de que você perca tempo, perca energia. Eu só bebo água mineral ou eu só bebo água filtrada. Isso na maioria dos casos, obviamente. A gente sabe que tem alguns locais que a água que vem filtrada pode não ter uma qualidade muito boa, mas isso é exceção, isso não é regra. Na maioria dos casos, a água filtrada, ela serve para 99% das nossas funções e para cumprir a função primordial dela, que é a hidratação. Doutor, e para pacientes que têm cálculo renal? Eu já ouvi dizer que existem algumas águas minerais que são piores, outras que podem até prevenir a formação de cálculo renal. Bom, sobre esse tema tem um estudo feito em 2007, que analisou na Alemanha dois tipos de água mineral. Uma água mineral que era extremamente rica em bicarbonato. Essa água, ela tinha mais de 2 mil miligramas por litro de bicarbonato. E aí foi se comparado com outro grupo de pacientes tomando uma água mineral que não era rica em bicarbonato. O que se percebeu? O estudo foi por um período curto, então não foi analisado se os pacientes desenvolveram ou não cálculo. Eles analisaram a urina desses pacientes depois que eles consumiram essa água por um período de tempo. Viu-se que parece sim que a água mineral rica em bicarbonato consegue subir um pouquinho mais o citrato e o pH da urina com relação à água mineral que não era rica em bicarbonato. Isso sim pode ter um efeito preventivo nos cálculos de oxalato de cálcio e de ácido úrico, mas aumenta a chance de cálculo de fosfato de cálcio. Então, em outro parâmetro importante que foi analisado nesse estudo, é o poder de solubilidade da urina com os cristais de oxalato de cálcio. Subiu igual nos dois grupos. Então parece que esse benefício foi muito pequeno. Resumidamente, quando se comparou esses dois tipos de água, teve um benefício pequeno da água mineral que continha uma grande quantidade de bicarbonato comparado com aquela que não tinha. Mas esse benefício pequeno parece não se traduzir num benefício real, num benefício clínico para os pacientes que têm cálculo renal. Além disso, aqui no Brasil eu pesquisei diversos tipos de águas minerais e eu não encontrei nenhuma com essa concentração de bicarbonato. A média aqui que a gente encontra de concentração de bicarbonato é em torno de 100 a 200 miligramas por litro. Essa água do estudo tinha 2 mil miligramas por litro. Combinado? Então o que eu sugiro para você se você tem cálculo renal? Não se preocupe em ficar, ah, eu preciso beber água mineral, eu preciso beber água mineral de tal marca. Não se preocupe com isso. Simplesmente beba água. Combinado? Doutor, e a água alcalina? O pessoal fala que a água alcalina tem diversos benefícios, reduz o pH do sangue, reduz o pH do estômago. O que existe de verdade nisso? Bom, a água alcalina é uma água em que ela passa por um processo de ionização, onde o pH, que é o nível de acidez da água, sobe. Para considerar-se, para uma água ser considerada alcalina, ela tem que ter um pH acima de 7. Quando a gente olha se essa água realmente consegue reduzir o pH, primeiramente com o pH do sangue, dificilmente qualquer tipo de alimento que você vai consumir vai alterar. Nós temos um sistema que se chama sistema tampão, que é extremamente eficaz para manter o nosso pH sanguíneo, que é em torno de 7.4, estável. A gente não pode ter variações muito grandes nesses níveis de pH, porque senão fica incompatível com a vida. Então, o nosso organismo compõe de um sistema muito eficaz para manter esse controle. E dificilmente o pH ali da sua bebida vai mudar. Além disso, os trabalhos já mostram que essa capacidade dessa água alcalina em neutralizar algum componente ácido é muito baixa. Você pode tomar um litro de água e ela vai subir muito pouco o pH. Porque, na verdade, apesar dela ser alcalina, o sistema tampão que existe nessa água não é eficaz. Portanto, a água alcalina não existe nenhum estudo, até hoje, que comprove a sua eficácia. Doutor, eu gosto, eu prefiro beber essa água, eu me sinto bem. Não tem problema nenhum, continue, tá? Eu não estou aqui falando que a água faz mal. Eu só estou aqui querendo que você entenda que você não precisa ter essa preferência por esse tipo de água, tá? Continue, se você já consome, se sente bem e tem alguns benefícios, se sente alguns benefícios consumindo esse tipo de água, continue, não tem problema algum. Mas, se você está aqui querendo essa informação, se você deve procurar uma água ou outra, não. Pegue aquela água que esteja mais fácil para você. Facilite o seu acesso à água. Isso é muito importante para você manter uma boa hidratação. E, por último, e não menos importante, são as águas com gás. A água com gás é nada mais que uma água mineral que foi introduzido o gás carbônico, o CO2. E aí ela fica gaseificada. Quando a gente consome a água com gás, assim que a gente consome, assim que essa água entra em contato com o nosso organismo, o CO2 é liberado. E o CO2 é um gás inérite, ou seja, ele não causa efeito algum nos tecidos do nosso corpo. Ele não causa nenhuma lesão, ele não causa nenhuma inflamação e ele vai ser liberado. E muitas vezes ele vai sair pelo próprio trato gastrointestinal, ele vai ser absorvido e vai para a corrente sanguínea e também vai ser eliminado através dos nossos pulmões. Portanto, a água com gás é uma boa fonte de hidratação também, tá? Não é uma água que é prejudicial, igual muitas pessoas têm essa dúvida. Se você tem dificuldade em beber água por questão de sabor, por questão de gosto e às vezes prefere tomar bebidas com sabor, o que eu recomendo? Uma técnica muito interessante é comece com água com gás com gelo e limão. É uma bebida que fica extremamente saborosa e extremamente saudável, tá? Então pode sim consumir água com gás. Não que ela tenha benefícios em relação a outra água. Ela não traz nenhum malefício. Ela é exatamente igual a água mineral sem gás. Combinado? Então, o que eu recomendo é você tomar a água com gás caso você tenha alguma dificuldade, ou caso você prefira, por conta de questões de sabor. Combinado? Se você tem alguma preferência, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos interagir, isso é muito importante aqui no canal. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Isso é muito importante para eu continuar produzindo esses vídeos e trazendo conteúdo aqui para você. Eu sou o Dr. Thiago, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.